Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay, já de começo peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like E quem cantou a pedra dizendo que tinha um pastor envolvido na morte da cantora Sara, assim como eu falei em alguns vídeos Nós não estávamos enganados, não tem um pastor, tem um bispo meus amigos, é exatamente esse aí ó Conhecido como Bispo Zadok, porém o nome Zadok foi depois da unção, que é uma verdadeira palhaçada O nome dele até encontrei aqui, se chama Wesley Pablo Porém dentro do contexto do Boteco de Aleluia, do neopentecostalismo, desse fanatismo ao qual eles pertencem Recebeu um são de bispo, recebeu um nome novo, nome Zadok Que quer dizer, pra quem é conhecedor aí da língua hebraica, significa o escolhido Porém, o escolhido para arquitetar e ser cúmplice, o responsável de tirar a vida da cantora Sara Mariana Uma verdadeira... cara, é lamentável, estou gravando esse vídeo agora aqui, são 2h15 da manhã Mas é de se anojar, eu venho há 10 anos alertando nesse canal que esse contexto a qual o mundo evangélico está mergulhado É o pior lugar para se estar presente, tem pessoas boas no meio? Tem, boas intenções? Tem Mas a maioria, meus amigos, é lamentável E nessa quarta-feira, dia 14, na localidade de Guameleira, na ilha de Itaparica O senhor Zadok, o senhor bispo, né, Zadok, cantor dos corinhos de fogo Pasme vocês, o cara estava dentro da igreja e a polícia civil, as equipes, né, da 15ª Delegacia Territorial, DT Fizeram todo o acompanhamento, chegaram e deram voz de prisão dentro da igreja, na hora do culto E segundo as informações, ele não resistiu, aceitou, até porque o seu comparsa que já está detido O seu Ederlan, né, conhecido como Pastor Ederlan Confessou que teve um caso com o bispo E quem lembra aqui da Sara Mariano, do áudio, né, que ela falou que tinha algo para contar para a mãe dela Eu não tenho dúvida que seria isso, ela descobriu o caso com o esposo Imagina vocês, bispo Zadok e pastor Ederlan, tendo um caso amoroso E a esposa descobriu, Sara descobriu, eles arquitetaram o plano, segundo as informações Roubaram 30 mil reais e deram fim na vida da cantora Que mundo evangélico nós estamos presenciando É lamentável, é triste Eu vou reagir o vídeo aqui do Alô Juca, né, que está no site do Alô Juca Que ele deixa claro também que tem mais pessoas envolvido E eu não vou me surpreender se não aparecer mais pastores e cantores desse meio aí, cara Isso aí é uma verdadeira quadrilha Enrustidos, disfarçado de pastores e cantores ungidos Olha só O mandado de prisão foi cumprido pela polícia civil, equipes da 25ª Delegacia Na localidade Gameleira, na ilha, na noite de terça-feira Bispo Zadok estava sentado dentro de uma igreja Quando foi surpreendido pelas equipes Foi chamado pelos policiais Foi retirado da igreja E recebeu voz de prisão Mandado de prisão cumprido pela polícia civil Ele já está aqui na delegacia, na 25ª Delegacia em Dias da Ávila E vai ficar aqui um bom período, né Vai cumprir o mandado de prisão temporária Essa informação que nós temos Para você que está acompanhando entender Mais um envolvido preso Mais uma pessoa que, segundo informações da polícia Participou da morte da cantora Sara Mariano Segundo fontes do site Alu Juca Ele esteve com Sara Teria levado Sara até o local do crime Até o local onde ela foi encontrada morta Essa é a informação que nós temos Bispo Zadok Ele é conhecido assim na Bahia Amigo de Ederlan E também, segundo informações Se dizia amigo da cantora Sara Mariano E olha só Outras pessoas devem ser presas a qualquer momento Mais pessoas envolvidas na morte da cantora Sara Essa é a informação que nós temos O delegado já pediu outros mandados de prisão Mandados de busca e apreensão E claro, o site Alu Juca acompanha sempre Com exclusividade toda a movimentação Tem mais gente envolvida Agora a pergunta que não quer calar Até que ponto aquele Uber está envolvido? Será que ele está exento do contexto todo? Só foi o cara contratado para levar ele Não envolvendo ele no contexto? Não sei meus amigos Até porque vai aparecer mais pessoas aí Que tem mandado de prisão Eu acredito que esse Uber que deu a entrevista só tenha levado Mas esse caso nada mais me surpreende É pastor, é bispo, é cantor Todo mundo embolado numa unção divina gloriosa Que meus amigos E o pior é que eu tenho um vídeo até que eu estava olhando aqui Que eu vou mostrar para vocês Onde o Ederlan Entrevista esse Bispo Zadok E tem umas coisinhas ali que eu saquei Que eu quero mostrar para vocês entenderem Preste atenção Me parece que você é um dos únicos que canta mistério E que não usa manto Olha o jeitinho do cara Você quer que eu te responda mesmo Que eu transpareça a sinceridade? Vamos lá Zadok, mais novo Já fez parte de ministérios que era obrigatório usar o manto E eu sou aquele tipo de pessoa que Se eu estou em um lugar Que me exige algo Eu tenho duas opções Me adequar Ou me retirar Pronto Como eu fazia parte do ministério Eu usei manto E uma certa vez eu fui cantar Numa igreja Vai falar Ciciza Vai falar Lá na Ciciza Em Salvador E quando eu cheguei No meio da região Perceba que O Ederlan fica todo perdido Sabe? Quando o cara não está entrosado Ele está se sentindo desconfortável Mediante o assunto que estão abordando Eu cantei Fui na cantina E aí uma menina falou assim comigo Rapaz Você é novo Ó Gravando até Tirando até foto Enquanto o cara está falando Respondendo a pergunta dele Cara Isso aqui dava muito indícios Cara Vai falar E usando o manto Eu não entendi Ela disse para o manto Que Ela não era preconceito É que ela tinha certeza Que a maioria do pessoal Que usa manto Se liga É meio Afeminado Pegou? Isso me fez desistir do manto Não por medo Do que as pessoas acham Ou pensam Essa olhadinha Um para o outro aqui Meus amigos Dá uma olhada E o Ederlan Despista Faz pela questão Da Da minha consciência Naquele momento Parar para a pessoa Não estou aqui Dizendo que seja Só que eu preferi Parar e usar Para não ser mal visto Infelizmente Eu sou de uma linhagem Que eu acredito no manto Eu acredito no pano do saco Na responsabilidade Na Isso aí dá nojo Mas no propósito Que aquilo tem Mas infelizmente De um tempo Para frente Foi banalizado Você falou Santidade O manto não deixa Ninguém mais santo Não Pelo contrário Eu sou muita gente Pecador Desgraçado Cara isso aqui Dá nojo de assistir Meus amigos Pois é É esse aqui O cidadão Que segundo as matérias Que saíram hoje Esse cidadão Está detido Sobre custódia Aguardando um julgamento Porque o Ederlan Confessou Que teve um caso Com ele E arquitetou Foi ele Que pegou A Sara Quando aquele Uber Deixou lá Lembra da história Do Uber Que deixou a Sara E um carro branco Pegou Um casal pegou Agora Está faltando Essa tal mulher Aparecer A princípio Quem pegou a Sara Foi exatamente Esse cidadão aí Amando o Ederlan Porque os dois Tinham um caso Eu não tenho dúvida Fico aqui me perguntando Mas no fundo Eu não tenho dúvida Que ela já sabia Desse caso E quando ela descobriu Os dois Se uniram E decidiram Ceifar a vida De Sara Meus amigos Esse é o Neopentecostalismo A qual nós estamos Presenciando É aquilo que eu disse Em outros vídeos Esse contexto Dos botecos De Aleluia É o lugar Perfeito Para bandidos Imorais Assassinos Picaretas Da fé Se enrustirem E viver Uma vida Disfarçada E a hora Que tiver oportunidade Eles Coloquem Prática Ou colocam Para fora Aquilo que são Por causa De 30 mil Reais Roubaram 30 mil Reais E Acabaram Com a vida De Sara Por causa De um caso Que os dois Mantinham Em segredo E que eu Não tenho dúvida Que Sara Já estava Sabendo disso Eu encerro O vídeo Por aqui Dizendo para vocês Por favor Escapem desse contexto Enquanto é tempo Vida com Deus Igreja De Cristo É outra coisa Esse contexto Aí se tornou Um verdadeiro Curral De lobos Infestado De lobos Um verdadeiro Covil Onde tem Todo tipo De gente Que não estão Em busca De santidade Mas em ter Um crescimento Porque tem um talento Falam bem E tem lude Como homens De Deus São aquilo Que eu disse Em outro vídeo Anterior São verdadeiros Lobos Transvestidos De ovelha Ou ovelhas Lobificadas Que agem Como lobo Na hora Que for preciso E quando eu digo Escapa desse contexto É justamente Para não chegar A esse ponto Que chegou A cantora Sara Ao ponto de perder A vida Enquanto você perde A esperança E desacredita em Deus Ainda tem esperança Para você Recomeçar Iniciar Uma vida Mas quando você Perde a vida Dentro desse contexto Meus amigos É lamentável Deus não se faz Presente nisso São verdadeiros Homens Malignos Que arquiteto Qualquer tipo De maldade E não estão Em nenhum momento Preocupado Com a sua vida Tudo ilusão Vida com Deus É outra coisa Totalmente diferente disso Se você concorda Comigo Deixe seu comentário Embaixo Ajuda a divulgar O nosso conteúdo Espalha nas suas redes sociais Me segue lá no Instagram Também no Facebook Esse é o canal Falazain Estamos juntos Por um Brasil E um mundo melhor E pelo amor de Deus Sai dessa bolha Religiosa